Olá, tudo bem? Meu nome é André Felipe, sou corretor de imóveis aqui no Ribeirão Preto e junto com o Renan e com a Natália, nós trabalhamos exclusivamente a zona sul da cidade. Casa, apartamento, tal, casas como essa daqui, super bacana, uma casa no Quinta dos Ventos. Você pode acompanhar a apresentação desse vídeo aqui no canal do YouTube. Se você quiser conhecer pessoalmente, é só entrar em contato, meu telefone está aqui embaixo. Aproveita, esse canal aqui foi feito para você que está buscando imóvel, para facilitar a sua vida, para você não precisar sair visitando um monte de imóvel sem antes conhecer o detalhe dele. Aproveita do conforto da sua casa, do seu trabalho, conhece os imóveis que estão apresentados aqui e se algum te agradar, entre em contato comigo e agenda a sua visita. Ah, não tem nenhum que me agrada? Me liga, me chama no WhatsApp, me apresenta o seu perfil, me fala o que você está buscando, que a gente vai fazer questão de buscar, apresentar o imóvel por vídeo e só assim, se você gostar realmente, a gente agenda a sua visita. Tá bom? Valeu, um abraço, não esquece de sair o canal aí. Falou? Um abraço, fui!